Festa cancelada! A Anvisa chegou chegando e bagunçando a zurra toda. Brasil e Argentina? Sim. Foi cancelado? Sim. Eu quero ver essa resenha de perto. Bem amigos da fuleiragem, diretamente da Arena de Pirona, prepare o seu coração. Neymar já tava pensando, vou botar pra torar nesse jogo. E começa o jogo de 5 minutos. Mas foi o suficiente pra eles descer o sarrafo, o carequinha derrapar, os argentinos rearem de novo. Eu, Padim Padim Cisso, que tanta brabeza é essa? E é claro que tinha que dar tempo Neymar cair no chão. Mas dessa vez ele levantou ligeiro e deu nenhuma também. E esse jogo só tem porrada. Tava desse jeito, Padre João. Até que a Anvisa chegou e acabou com a festa. E o pior é que ninguém tava entendendo nada, João. Pois é, e os argentinos tavam indo embora. E o Brasil escapou de levar um baile de Messi. E a galera que ia fazer aposta nesse jogo, João. Pois é, não deu certo não. Mas na One Xbet você tem uma porrada de opção pra apostar e fazer uma grana retada. Se cadastre agora na maior casa de aposta do mundo. E coloque o código MITANDO10 pra ganhar bônus em dobro. Link na descrição. Tite, véi, já tava passando mal. Fala aí, professor. Primeiramente, todos devemos obedecer os protocolos com respeito e responsabilidade. A Argentina tava mais desconfiada que cego que tem amante. Deixe seu like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da peia da seleção brasileira em cima da Alemanha nas Olimpíadas de Tóquio. Ficou sensacional. Clique aí.